Olá, sou Juliano Barretos e estou aqui para mostrar o Google Fone, o Nexus One. Nesse vídeo a gente vai apresentar para você dois recursos legais do aparelho, o reconhecimento de voz e o Live Wallpapers. Uma das novidades mais vistosas do Nexus One é o recurso Live Wallpapers. Com ele, o papel de parede do Android exibe animações que mudam as imagens, de acordo com uma música tocada ou com os toques do usuário na tela. Também é possível notar novidades no menu de aplicativos, que traz ícones em 3D, e também em programas, como a galeria de fotos, que faz o uso do acelerômetro para exibir miniaturas das fotografias. Outro recurso de destaque é o reconhecimento de voz, que está espalhado por todo o sistema. O recurso reconhece apenas frases ditas em inglês, mas funciona de maneira bastante rápida devido à velocidade do processador. É possível usá-lo para buscar contatos, navegar na web e até escrever mensagens SMS. Para conhecer melhor o aparelho, compre a Info de Março, a 289, que vai trazer um teste completo do aparelho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí